Um adestrador de cães foi atacado por um cachorro da raça Pitbull na tarde desta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, em Açú, no interior do Rio Grande do Norte. Juno Marioli, como é conhecido, estava em seu canil, dando banho no cachorro quando o animal enfurecido o atacou. Segundo informações repassadas em áudios, através de grupos de WhatsApp, o cachorro matou seu primeiro dono e após o episódio, ele foi doado a um delegado de polícia civil, que por sua vez também foi atacado pelo animal. O animal seria sacrificado, mas Juno Marioli foi até Campina Grande, na Paraíba, e trouxe o Pitbull para criá-lo em seu canil. Na tarde desta segunda-feira, quando o adestrador foi dar banho no cachorro, foi atacado pelo animal. Gravemente ferido, ele foi socorrido pela polícia militar para o hospital de Açú e, em seguida, transferido para o hospital regional Tacejo Maia, em Mossoró. Segundo informações, o mesmo corre risco de perder o braço.